Boa tarde, empresário economista, Luiz Carlos Bresser Pereira, boa tarde, Arthur Barrio Enuevo, estamos aguardando somente a entrada do nosso querido José Márcio Rego, mas vamos começando aqui, marcamos o horário, estamos com pouca coisa atrasada, nós imaginamos que isso aqui não passe de uma hora, viu Bresser? A ideia, Bresser, é conversarmos um pouco sobre a situação do Brasil, perspectivas para o ano que vem, o que pode acontecer no futuro do nosso país, enfim, você falando livremente, a gente puxando aqui, acolá, falando... Isso. Então, posso começar? Ah, ótimo. Então, eu acabei de colocar uma nota no Facebook e no Twitter que talvez seja interessante comentar. Eu disse que os brasileiros caíram em si. afinal, que os resultados do Datafolha de hoje apontam para a vitória de Lula, provavelmente no primeiro turno. Então, o Brasil que vive uma crise política muito grave desde 2013, e uma crise econômica desde 2014, e depois da eleição de Dilma, de uma crise também fiscal, em função dessas crises, as elites econômicas adotaram um neoliberalismo radical e um antipetismo irracional. Aí, então, houve uma virada das elites, que abriu espaço para o Temer dar um... interrupção para saudar nosso economista aqui, José Márcio Rego. Reba. Perdão, Bresser. Você estava falando, Bresser, do irracionalismo anti-PT e do irracionalismo neoliberal, digamos assim. É, um antipetismo irracional e um neoliberalismo radical, e como radical também irracional. Essa virada, isso foi uma virada das elites, que abriu espaço para Michel Temer e seu projeto, uma ponte para o futuro, que era, na verdade, um projeto neoliberal, feito por economistas neoliberais que ele convidou, né, para obter os apoios das elites. E abriu também espaço para um juiz autoritário e, a meu ver, corrupto, condenar e prender Lula para impedir-o de voltar à presidência. Os resultados foram a emenda do teto fiscal, os resultados desse novo governo, que seria razoável se variasse com o PIB, a estagnação econômica e a eleição em 2018 de um candidato de extrema direita sem qualquer condição de governar o Brasil. Foi o momento em que os brasileiros pararam de pensar. Agora surge a oportunidade do Brasil voltar a encontrar o caminho da democracia e do desenvolvimento. Esta oportunidade se concretiza em Lula, político carismático, de centro-esquerda, solidária com os trabalhadores e os pobres. Entre os candidatos existe um que é também um político capaz e comprometido com o Brasil, Ciro Gomes, mas sua candidatura não deslanchou. A centro-direita ainda procura um candidato, mas Lula não é apenas o mais capaz, é também o mais moderado. Lula fez um belo governo entre 2003 e 2010. No plano econômico, acertou em promover o investimento público e em adotar política industrial, mas não tinha então as ferramentas teóricas para criticar a abertura indiscriminada da economia e trazer o Brasil de volta ao desenvolvimentismo. Agora essas ferramentas existem, estão no novo desenvolvimento, uma teoria que eu venho desenvolvendo. E ele e Lula poderá adotá-las, essas ferramentas. E eu saliento apenas duas. A rejeição dos déficits em conta corrente e a neutralização da doença holandesa. Essa é a oportunidade do Brasil para sair da quase-estagnação e voltar a se industrializar e a crescer. Essa é a nota que saiu no Twitter. E acho que dá um... Alguns de nossos ouvintes, Bresser, podem não entender a expressão doença holandesa. Seria possível explicar? É simples. Quer dizer, países que são exportadores de commodities, como o Brasil, a taxa de câmbio é determinada por essas commodities. E essas commodities, geralmente, como tem uma série de vantagens para a produção delas, que esse país tem, vantagens naturais, o país, então, pode produzi-las a uma taxa de câmbio muito mais baixa do que aquela que a indústria, projetos industriais usando a melhor tecnologia existente daquela área de projeto, tornam-se não competitivas. É isso que acontece na Venezuela, que acontece na Arábia Saudita, são países grandes exportadores de petróleo e que têm muitas outras coisas, mas indústria não tem. E, portanto, não tem desenvolvimento. Isso é a doença holandesa. E há meios de neutralizá-la. Geralmente, os países o fizeram sem saber. É curioso isso. Eles sabiam, os países, que era preciso se industrializar. Sem industrialização não há desenvolvimento, eles sabiam. E sabiam, eles aprenderam isso aqui no Brasil em 1950, mais ou menos, com Juscelino, e até 1990 acreditaram nisso. Quer dizer, então, como eles não sabiam, então eles perceberam que precisavam de tarifas. Os liberais diziam que as tarifas eram protecionistas. O que é engraçado, porque as tarifas estavam muito altas. Eu também, quando eu vi as tarifas tão altas há tanto tempo, isso, quando eu fui ministro em 87, já 30 anos depois, eu resolvi fazer abertura comercial. Mas eu estava enganado, porque havia, porque era através dessas tarifas que se neutralizava a doença holandesa, que se fazia que a taxa de câmbio se tornasse também competitiva para as empresas industriais. Então, é uma teoria nova, isso que precisa ser adotado agora. Quer dizer, o Brasil... Andrécia, deixa eu só colocar uma pergunta típica de alguém de ciência política, que é o seguinte, eu tenho dados de pesquisa de opinião, pesquisas que outras empresas fizeram, pesquisas que eu fiz na minha empresa, que eu coordenei. Tem dados indiretos, dados de pesquisa de opinião, são dados no nível do indivíduo, é o indivíduo respondendo. Mas tem dados indiretos também, de modelos econométricos, que mostram que a inflação diminui o apoio popular de presidentes da República, diminuem a taxa de aprovação e, portanto, acabam diminuindo a governabilidade, piorando, e impedem a reeleição, enfim. Colocando isso na mesa, os políticos não precisam conhecer os estudos que nós conhecemos, eles conhecem isso meio por experiência, o dia a dia deles. É possível escapar da doença holandesa sem gerar inflação, mantendo a inflação em níveis muito baixos, muito controlados? Ah, sim, quer dizer, você tem uma inflação num momento só se você conseguisse depreciar a moeda, mas eu não estou propondo a depreciação da moeda pura e simples, quer dizer, eu estou propondo é a neutralização da doença holandesa. Quer dizer, eu estou propondo que há um mecanismo, que são essas tarifas, que fazem com que setores industriais que são competitivos tecnologicamente também sejam economicamente e aí o Brasil possa se desenvolver. Quer dizer, os Estados Unidos também se desenvolveu assim. Para ter uma ideia, os Estados Unidos ficaram com tarifas alfandegárias muito altas até em 1939, só a neutralização da doença holandesa explica essas tarifas. Então, isso é uma coisa... Agora, o curioso no Brasil é que o Brasil, atualmente, ele está com uma tarifa boa, tarifa não, desculpe, está com uma taxa de câmbio muito depreciada até. Quer dizer, eu acho que a taxa de câmbio que a indústria precisaria seria perto de R$ 5,00 por dólar e está a R$ 5,60. Por que isso? Porque o Brasil está em crise e não sai de crise. Ele entrou em crise econômica em 2016, quando houve a queda no preço das commodities e, desde então, o Brasil é uma crise, é uma tristeza. Quer dizer, quando o Brasil está em crise, quando o país está em crise, ninguém confia no país e, em consequência, a taxa de câmbio fica depreciada. Ela que se depreciou por causa da crise, por causa da crise financeira, depois se mantém. Então, esse governo está sendo um desastre, porque não só esse governo, como já foi e o governo Temer, estão mantendo o Brasil semi-estagnado e ninguém tem confiança. Precisa? Vale. Não, perdão. Perdão interromper. Eu tenho uma pergunta que eu costumo fazer a você em particular, mas seria interessante você responder agora, num público mais amplo. Paulo, você produziu duas teorias importantíssimas na história do pensamento econômico brasileiro. Você foi um dos artífices da inflação inercial e agora é o artífice, é o principal teórico do novo desenvolvimentismo. Mas a minha pergunta é a seguinte, em relação à teoria da inflação inercial e ao combate da inflação acelerada que tínhamos no final dos anos 80 e depois no começo dos anos 90, vocês tiveram a sorte de não ser só os teóricos, mas vocês se transformaram em policy makers. Então, isso não precisou ter a pedagogia da presidência da república. Vocês vieram e colocaram a teoria em prática e no fim, ao cabo, debelaram a inflação em 94. Agora, eu estava bastante otimista porque você estava com uma pedagogia muito boa e nos dois fortes candidatos, isso em 2018, você praticamente deu uma aula exclusiva para o Ciro, depois deu uma aula também e nós semanalmente nos encontramos com o candidato Fernando Haddad e na nossa pista. Eu dei aula para os dois juntos, eu dei aula para os dois juntos, em janeiro. Pois é, pois é, pois é, é verdade, é verdade, é verdade. E de lá para cá, nós temos o nosso grupo que se encontramos semanalmente, está lá o Haddad e o Haddad já falou essa teoria é muito importante, etc. Mas agora, Brescia, o candidato não é o Haddad, é o Lula. E o nosso outro candidato disponível, o Ciro, está com desempenho, estamos muito longe ainda, mas o desempenho está aquém, não é? Então, você vê perspectiva de convencer, exercer essa pedagogia maravilhosa que você exerceu com o Ciro e com o Haddad em relação ao Lula. Eu espero que sim. Eu estou falando isso porque o Lula começou o seu primeiro mandato e ele coloca no Ministério da Fazenda o Antônio Palocci e colocou e manteve durante oito anos o doutor Henrique Meirelles, que para mim é de chorar no cantinho, né? É verdade. Então, eu espero que sim, né? Mas, eu já falei com ele, eu já, quer dizer, inclusive fiz uma conferência em que ele estava presente, em que eu expliquei bem direito o que era o novo desenvolvimentismo, que aí foram as centrais sindicais que me convidaram, né? E convidaram o Lula, era o único político que tinha. E eu tenho pensado quem vai ser o ministro da Fazenda, né? E eu vejo que há dois candidatos mais prováveis, ou seja, dois políticos, dois economistas muito competentes que estiveram no governo Lula. Um é o Paulo Nogueira Batista, que foi o diretor para o FMI do Brasil durante o governo Lula. É um economista muito competente e tem uma experiência pública muito grande. E o outro é o Nelson Barbosa, que trabalhou na área econômica direta do governo Lula como segundo durante um bom tempo. Só saiu quando a Dilma, já no governo Dilma, quando a Dilma perdeu a cabeça, ele saiu. Aí voltou no segundo governo da Dilma para ser ministro da Fazenda, mas por seis meses, não deu tempo. Esse é um homem, é também um político competente. Os dois ainda não mostraram grande interesse pelo novo desenvolvimentismo, não. Quer dizer, eu tenho que tentar conversar com eles, porque eu estou imaginando que um dos dois, são dois economistas excelentes e têm todas as condições de fazer um bom governo. Com a vantagem do Paulo Nogueira Batista ser um dos mais importantes nacionalistas, né? Como você é também, né? O nacionalismo é fundamental. Arthur, o seu microfone está fechado, Arthur. Espera aí, deixa eu abrir aqui, só um minuto. O seu microfone... Arthur... O meu microfone está fechado? Eu abri, eu abri. Tá bom, tá legal. Então, é uma pergunta também, e aproveitando que o Alberto Carlos é um cientista político muito competente, é o seguinte, eu sou totalmente favorável a desvalorizar o câmbio, aumentar a taxa de poupança interna, porque isso é fundamental para o desenvolvimento, e não adianta só agora ter uma taxa mais desvalorizada, porque um dos problemas é que nós temos uma taxa de câmbio muito volátil. Então, de alguma maneira, nós temos que ter uma taxa mais estável, né? Porque isso aí também traz um grande aumento de incerteza, atrapalha investimentos, etc. Só que tudo isso significa reduzir o custo em dólar do salário. Significa também que, dentro do PIB, aumentar a poupança significa que eu vou usar uma parte do capital e do trabalho para produzir bens de investimento. Então, a curto prazo, politicamente, isso significa que o consumo tem que ser restringido para aumentar a taxa de crescimento econômico. politicamente, quem, ainda mais numa democracia, quem quer ser popular, ter um programa desse tipo é um problema. Por exemplo, no primeiro governo, houve uma enorme apreciação cambial, até por causa da doença holandesa, as commodities se valorizaram muito, houve um grande aumento do consumo doméstico, por causa da valorização do câmbio, e agora, pensando no longo prazo e nos interesses do país, nós precisamos fazer o contrário. Mas, politicamente, será que... E aí eu não vou entrar na discussão de quem vai ganhar é A, B ou C, né? Sim. Vamos supor que é uma pessoa bem intencionada. Será que... E ainda mais com esse sistema político ultra-fragmentado que se tem... Será que alguém consegue reunir apoio político para fazer um programa desenvolvimentista como o que se necessita? Então, Arthur... Reduzir consumo e que é necessário aumentar a poupança pública, o que significa reduzir consumo também, né? Reduzir... Alguém vai pagar a conta, né? E os salários são uma parte dos que vão pagar a conta. Em 82, o Delfim falava muito na relação câmbio-salários. Na verdade, o que ele estava dizendo é precisamos reduzir o salário em dólar, né? E precisava mesmo, porque nós estávamos numa situação muito difícil e o país precisava exportar, precisava se desenvolver. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu acho que, apesar da gente... Mesmo que se consiga manter uma taxa de câmbio mais estável e desvalorizada, competitiva, mesmo que se consiga aumentar a taxa de poupança desses ridículos 16% do PIB para algo como 25% do PIB, pelo menos. Nós temos um problema de exportações que o Brasil faz décadas. ele não tem cuidado de promover exportações, de promover acordos comerciais que facilitem o acesso dos bens industriais brasileiros aos mercados mais dinâmicos, né? Como é que... Enfim, como é que na sua visão nós podemos trabalhar essa questão? Muito bem. A primeira questão, que é importante, eu chamo o que você descreveu como populismo cambial. Existe, a meu ver, populismo econômico e populismo econômico ou é populismo fiscal, é o Estado gastar muito mais do que arrecada de maneira irresponsável para agradar os eleitores. e populismo cambial, essa é a novidade, eu é que inventei essa expressão, é quando o Estado-nação, o país como um todo, não só o Estado, gastam mais do que podem, é o déficit em conta corrente, para apreciar o câmbio e deixar, quer dizer, e deixar o consumo alto, os salários artificialmente altos. Bom, desde que eu comecei a desenvolver essa teoria, eu desenvolvi essa teoria numa época em que a taxa de câmbio estava realmente muito depreciada e precisava ser muito apreciada, muitíssimo, e precisava ser depreciada. a preços de hoje estava em torno de 3 reais, não é uma coisa alucinada, quer dizer, estava 1,5, na verdade estava 1,5, mas a preços de hoje, controlando a inflação no Brasil e no exterior, 3 reais. Era impossível para a indústria. E eu dizia, então, que era preciso fazer a depreciação e vinha esse tipo de objeção. E quem fez essa objeção mais insistentemente foi o pessoal da Unicamp, e inventaram, inclusive, de propor uma alternativa ao novo desenvolvimentismo, uma teoria desenvolvimentista social. Aquilo foi uma brincadeira de mau gosto, porque eles não tinham teoria nenhuma, mas eles tinham um argumento, e esse argumento, sim, esse argumento que você apresentou. E eu conhecia muito bem esse argumento e dizia, olha, é preciso, ninguém pode crescer sem ter poupança, e eu não posso deixar, você não pode ter salários artificialmente altos para as pessoas crescerem, para as pessoas consumirem e querer crescer, não é impossível, tem que ter coragem para enfrentar esse problema. Eles não se convenceram, quer dizer, eu dizia que isso era uma questão de tempo também, rapidamente o país voltaria a crescer com força, e aí, então, os trabalhadores ganhariam muito. Depois que passou essa história, aconteceu uma... Eu descobri mais uma coisa que eu achei muito, quer dizer, que eu achei muito significativo sobre isso, né, e eu me perguntei o seguinte, mas espera um pouquinho, esses economistas liberais que falam nos jornais todo dia, e é um inferno, e dizem para lá, e dizem para cá, né, e eles nunca falam da taxa de câmbio, muito curioso isso. Quando falam, falam pouquíssimo e tchau, né, não falam mais. O que é que é isso? Por que é isso? O que que acontece, e eu tenho uma tese, que eu estou até desenvolvendo um livro sobre isso, de que no capitalismo que nós vivemos, os capitalistas hoje, mais importantes, são os capitalistas rentistas, são os capitalistas que vivem de rendimentos, que são os rendimentos do capital, é juros, aluguéis e dividendos. Muito bem, o que que acontece com os rentistas quando você desvaloriza o câmbio? O valor, o poder aquisitivo dos, desses três rendimentos, caem do mesmo jeito que cai, que cai o rendimento dos trabalhadores. Aí, então, ficamos iguais. Aí, você pensa, mas, além disso, a riqueza dos rentistas cai de valor, e dos trabalhadores não cai. Então, já ficou melhor para os trabalhadores. E terceiro, isso é mais grave ainda, quer dizer, para você fazer uma depreciação, você tem que, quer dizer, a depreciação implica necessariamente uma, como é que chama? Implica necessariamente uma diminuição na queda, uma redução dos juros, porque os juros eram mantidos altos, e um dos motivos mais importantes para manter os juros altos era para atrair capitais, para financiarem o déficit em conta corrente. Então, eu concluí que a esquerda que defendia essa tese estava fazendo o jogo dos rentistas. Agora, eu observo, por outro lado, Arthur, que neste momento, esse problema não existe, porque a taxa de câmbio até está depreciada demais. Os trabalhadores estão pagando agora, hoje e agora. É por isso que está todo mundo insatisfeito, não só os trabalhadores, mas também os rentistas, está todo mundo pagando. É uma, quer dizer, e nós estamos vendendo as nossas coisas de graça para o exterior. É uma coisa completamente louca que nós temos. A segunda questão, veja, realmente nós devíamos ter trabalhado mais com acordos comerciais, mas eu acho que se exagera muito isso, pelo seguinte, como é que eu vou fazer acordo comercial para conseguir entrar nas cadeias de valor, sem ter uma indústria que seja competitiva, sem ter preços competitivos. Os insumos que entram num processo de cadeia de valor, eles também pagam a taxa de câmbio do país, de forma que, então, era inviável também isso. A Fiesp colocou como seu projeto fundamental desenvolver as cadeias de valor. Eu disse, mas isso é ótimo, maravilha, mas o que adianta vocês quererem mover as cadeias de valor sem resolver o problema do câmbio? Aí você disse uma outra coisa que é muito importante. Você disse, mas essa taxa de câmbio é muito volátil. E é fundamental também que os investidores tenham um horizonte. Quando eles vão fazer um investimento, eles têm que fazer cálculos. E esses cálculos, eles consideram uma taxa de câmbio. Agora, que taxa de câmbio eles vão considerar quando ela está subindo e descendo? Eles provavelmente vão considerar que está mais alta, está mais apreciada. E aí resolvem não fazerem o investimento, porque não vale a pena. Agora, o que é interessante é que, eu defendo muito fortemente isso. Eu defendo que haja uma estabilidade da taxa de câmbio. Para isso é necessário que haja uma política cambial. Essa política cambial envolve, de um lado, a neutralização da doença holandesa, e envolve, do outro lado, uma coisa que é muito contraintuitiva. Qual é a coisa muito contraintuitiva que o novo desenvolvimentismo traz? É a ideia de que o país não deve ter déficit em conta corrente. Quer dizer, déficit público, há momentos em que vale a pena tê-los. São os déficits contracíclicos, que Keynes fez uma revolução para mostrar que isso era necessário. Agora, déficit em conta corrente, nunca ninguém fez a crítica. E o novo desenvolvimentismo faz, dizendo que o déficit em conta corrente sempre é uma forma de apreciar o câmbio permanentemente enquanto o déficit existir, de forma que torna não competitivas as indústrias. O nome que se dá para essa política de déficit em conta corrente é crescimento com poupança externa. Eu comecei toda essa teoria em 2001, quando eu tive a primeira ideia, quando eu lembrei que no governo Fernando Henrique, quando começou o governo, o próprio Fernando, nas reuniões de ministério, e eu participava das reuniões, eu não tive nenhuma participação na área econômica, eu só fiz críticas pessoais minhas ao Fernando durante os quatro primeiros anos, mas ele disse, como é que a gente vai crescer? Ora, vamos crescer com poupança externa. Agora que nós temos crédito, porque a alta inflação acabou, a gente vai obter crédito no exterior e o Brasil vai crescer. Não cresceu absolutamente nada. Quer dizer, o crescimento no governo do Fernando Henrique foi muito ruim. Quer dizer, e por quê? Porque exatamente não se cresce com poupança externa. Eu tive um grande tio chamado Barbosa Lima Sobrinho. Alexandre Barbosa Lima Sobrinho. Foi um velho nacionalista, foi governador de Pernambuco, foi deputado constitucionalista e foi candidato à vice-presidência, junto com Ulisses Guimarães, em 1974, quando foi uma eleição assim, só para mostrar. E foi membro da cadeia da indivídua. Foi, então, e o tio Barbosa, como eu chamava, ele tem um livro que ele publicou, acho que em 1980, cujo título é uma maravilha, e o livro também é excelente, chama-se Japão, o capital se faz em casa. Quer dizer, o capital se faz dentro. Então, nós temos que aumentar nossa taxa de poupança. Essa taxa de poupança de 16% é ridícula. Uma forma é colocar o câmbio no lugar certo. Quer dizer, mas há várias outras formas, e o governo tem que realmente se empenhar também em aumentar a poupança. Aí vem os querezenos e dizem, não precisa porque a poupança vem depois do investimento. Isso no curto prazo, no longo prazo, isso não é verdade. Isso não é prazo, no longo prazo. Bressa, você agora falou, fez referência a Fernando Henrique, e você faz um processo de revisão da interpretação que você tinha tido quando você leu, na ocasião, A Teoria da Dependência, e você faz uma releitura importante, uma importante releitura, né? E você identifica que, na verdade, essa ideia de inserção externa, que está expressa um pouco naquele artigo do Gustavo Franco, que está na Rep, enfim, né? Na verdade, isso expressava a forma do Fernando Henrique ver a inserção externa do Brasil, não é? Então, se você pudesse falar um pouco dessa releitura que você fez, eu acho muito importante, e é esclarecedora, né? Então, aí eu preciso contar uma historinha. Quando eu saí do governo do Fernando Henrique, eu saí em junho de 1999, e aí eu fui pro exterior. E depois comecei a pensar, comecei a me perguntar por que o Brasil tinha ficado, estava estagnado há 20 anos já, desde 1980, estava com uma economia praticamente estagnada, por que o Fernando Henrique não havia conseguido virar? Eu estava certo que ele ia fazer uma grande virada, porque acabaram a inflação, acabaram a dívida externa, que eram os grandes problemas dos anos 80. E nada, isso não aconteceu, e eu me perguntava por quê. E aí comecei a desenvolver, em 2001, a teoria novo desenvolvimentista. Mas foi só em 2003, 2003, quando eu estava em Paris, sendo entrevistado por dois cientistas políticos, sobre a minha vida, uma dessas entrevistas que você conta de estudo, que, em um certo momento, eles me perguntaram qualquer coisa, e eu respondi assim, no bate-pronto, eu não sou da Escola de Sociologia de São Paulo, eu sou da Escola do Izebe. Eles ficaram muito surpresos, afinal, mas é muito simples, eu, quando tinha 20 anos, descobri o Izebe, descobri o desenvolvimentismo, o nacionalismo econômico, vi que o Brasil estava se desenvolvendo graças ao nacionalismo industrializante de Getúlio Vargas, e depois de Juscelino. Então, eu, realmente, isso me formou. Depois, em 1970, eu conheci o Fernando Henrique, conheci os outros, mas já era outro momento. Então, eu resolvi, mas eles me pediram que eu escrevesse alguma coisa sobre isso. Se eu fizesse um seminário, como eles chamam lá em Paris. E eu... É uma conferência. E eu, então, fui estudar. E fui estudar o livro do Fernando Henrique, sobre a dependência, um livro de 1969. Com o Faleto. Com o Faleto, né? Exatamente. E verifiquei ali que a tese do crescimento com poupança externa estava lá já. Ah, mas uma tese mais importante era a tese de que não havia imperialismo por parte dos países ricos. Que absolutamente não era verdade, veja só, que os países ricos não procuravam impedir o desenvolvimento industrial dos países periféricos. Por que que o Fernando Henrique chegou a essa conclusão? Porque, a partir de 1950, aconteceu um fato econômico novo, que foi a entrada das empresas multinacionais na indústria brasileira, na indústria latino-americana, não só na brasileira. Era um fato novo. Nunca tinham feito isso. As empresas internacionais que havia no Brasil antes eram empresas de serviço público ou de mineração. Agora havia indústria. E não estava aprovado, disse o Fernando Henrique e seus amigos. E nunca me disse isso. Quer dizer, isso é um equívoco completo. é confundir a política de um país com a política de empresas multinacionais que precisavam manter o seu mercado que estava fechado para exportações. Então, tinham que fazer essa virada, dar essa volta. Agora, a prova provada, eles são profundamente contra a industrialização da periferia. Por quê? Porque faz concorrência para eles. Quer dizer, o que aconteceu? Quando, em 1980, acontece no mundo a virada neoliberal, quer dizer, os Estados Unidos também eram um país meio desenvolvimentista até 1990. 1980, desculpe. Mas, aí deu uma virada. Foi com a Thatcher e o Reagan e havia vários problemas lá que houve, fizeram a virada. E, com essa virada neoliberal, o... O que eu estava dizendo? Era da... Da... Oh, diabo! Eu estava falando dos Estados Unidos, dos Estados Unidos nos anos 90, nessa virada. quando houve essa virada, então, os Estados Unidos chamaram, o que estava acontecendo, eles chamaram de globalização. Porque, de fato, o comércio internacional tinha aumentado muito, os investimentos das empresas multinacionais tinham aumentado muito em toda parte e tal. Mas, a globalização era um fenômeno real que decorria do fato de que o custo dos transportes e os custos das comunicações internacionais tinha caído enormemente. Então, abria espaço para esse crescimento enorme das empresas multinacionais. Mas, o que eu não percebi na época é que a globalização também era um projeto. Era um projeto neoliberal, era o projeto de globalização americano. E o que era o projeto de globalização americano? Era fazer com que todos os países do mundo adotassem o liberalismo econômico. Quer dizer, e, portanto, era que nós deixássemos de sermos desenvolvimentistas. Era nos manter subdesenvolvidos. Porque o liberalismo econômico, é impossível você ter desenvolvimento. Não houve nenhum país que tenha se industrializado, nenhum, sem intervenção do Estado na economia. Os Estados Unidos não fez isso, a Inglaterra não fez isso, ninguém fez até hoje. depois, eles ficam mais liberais um pouco, quando o país fica rico, o mercado fica bom, mais eficiente e tal, então o mercado passa a ter um papel maior. Mas o Estado é sempre absolutamente necessário. Os americanos fizeram esse projeto. E qual foi o resultado do projeto? Miserávelmente, o resultado do projeto foi a vitória deles em relação à América Latina. aqui na América Latina eles ganharam. Todos nós adotamos o neoliberalismo e paramos de crescer, nos desindustrializamos brutalmente, foi uma tragédia. Agora, o Leste da Ásia não, o Leste da Ásia não entrou na balela e cresceu muito mais e hoje é um poder, hoje o século 21 é o século da China, não será mais o século dos Estados Unidos. Bresser, deixa eu... Alberto, só uma coisinha, exatamente nesse ponto que o Bresser foi um dos principais intelectuais economistas latino-americanos que percebeu a diferenciação, o que houve, por exemplo, na Coreia. O Bresser estudou e introduziu aqui a discussão do Rajum Chang e daquele outro autor que influenciou o Rajum e eu lembro, eu estava em Washington em maio de 95 quando o Fernando Henrique faz uma conferência que aliás o Bresser depois publica na revista de economia política com o título desenvolvimento mais político dos temas econômicos e ali há uma surpresa no adjornamento do Fernando Henrique em relação à teoria da dependência já incorporando a globalização que o Bresser agora chama atenção, né? e ali nessa palestra está disponível na revista da economia política a revista do Bresser ele chama atenção ele fala olha nós achávamos nós que éramos os tardios que não tinha mais chance e a Coreia em meados dos anos 60 era significativamente menos importante que a economia brasileira e eles foram capazes é a surpresa que deu para eles depois o Bresser analisa isso muito bem a Coreia foi capaz de fazer um alcançamento depois depois a gente então essa é uma discussão interessante Bresser que você faz a revista você faz o adjornamento do adjornamento e consegue dar uma explicação do porquê que a Coreia para não falar dos outros asiáticos porquê que a Coreia conseguiu não obstante ser tardio e mais tardio que o Brasil esse desenvolvimento se você pudesse falar um pouquinho sobre a Coreia o presidente eu só adicionar algo não é só toda vez que a gente pensa na adoção de uma política econômica tem um livro clássico antigo mas é uma literatura imensa o livro do Peter Gurevich Politics in Hard Times e ele diz o seguinte olha toda política econômica você fala muito de câmbio câmbio valorizado desvalorizado toda política econômica tem ganhadores e perdedores toda socialmente falando grupos maiores grupos menores funcionários públicos trabalhadores urbanos mercado financeiro toda política qual seria a sustentação de classe ou de grupos sociais melhor dizendo de uma política econômica desenvolvimentista porque ela precisa ter um apoio social e um apoio político esse apoio político tem que estar na sociedade tem que entrar nos partidos e chegar dentro da Câmara e do Senado o que você vislumbra porque é o seguinte a Coreia para fazer isso Zé ela teve que ter uma aliança de classes não tem jeito o Japão para fazer eu estava vendo a trajetória dos primeiros ministros japoneses a grande maioria dos primeiros ministros japoneses antes foi ministro daquele super ministério que eles têm lá de indústria e comércio é uma trajetória comum o MIT o MIT exatamente ele primeiro é ministro ali não todos mas muitos primeiro ele é ministro ali aprende as coisas do país e depois se torna primeiro ministro é uma trajetória muito comum no Japão ou seja de um lado tem o apoio social tem apoio institucional na Câmara no nosso caso teria que ser Câmara e Senado do outro lado tem instituições que levam a isso o MIT é uma delas então como você vislumbra isso? então eu vou responder primeiro em duas palavras a pergunta do Zé Márcio e aí eu vou para essa parte política que é muito importante Zé Márcio quando eu desenvolvi a teoria novo desenvolvimentista eu desenvolvi principalmente uma teoria macroeconômica nova porque a ideia da política industrial já estava bem estabelecida eu sou a favor dela mas eu vi que os economistas de desenvolvimento só falavam em política industrial e mais nada nunca falavam numa parte aí um dia eu olhei para a Coreia exatamente olhei para Taiwan olhei para o Japão antes para a China depois e vi e a macroeconomia deles como é que é? quer dizer e aí eu disse a macroeconomia é exatamente aquela que eu defendo são os cinco preços macroeconômicos certos eles administram esses cinco preços muito cuidadosamente como nós administravam no passado nós administramos a nossa taxa de câmbio com aquelas minis evoluações durante muitos anos quer dizer eles administravam todos isso foi fundamental para eles então foi por aí que eu entrei na discussão sobre os países do leste da Ásia agora a questão que você coloca Alberto é fundamental é uma questão política importantíssima quer dizer sempre você pode argumentar quer dizer é impossível nós nós voltarmos a crescer enquanto continuarmos acreditando no liberalismo econômico impossível a sociedade brasileira tem que repensar esse assunto e perceber que o liberalismo econômico é incompatível com o desenvolvimento econômico quer dizer isso não quer dizer que seja a favor de um intervencionismo muito violento nada disso o desenvolvimentismo é um intervencionismo moderado eu sempre digo esse adjetivo vem sempre tudo que eu escrevo sobre esse assunto moderado do estado na economia o investimento continua sendo feito fundamentalmente pelo setor privado como se deve e o mercado continua funcionando porque o mercado é uma instituição e é uma instituição insuperável quando se trata de coordenar atividades que são fortemente competitivas eu descobri a microeconomia do novo desenvolvimentismo numa visita que eu fiz à China a ideia porque eu fui à China já com a minha teoria macroeconômica explicando o desenvolvimento da China pela minha teoria macroeconômica mas o que estava havendo lá era tão extraordinário que eu falei tem que ter uma microeconomia também e aí de repente eu percebi qual era a lógica deles e a lógica é a seguinte eles dividiram a economia em duas partes a parte competitiva e a parte não competitiva não competitiva naturalmente são setores que são monopolistas sobre vários aspectos inclusive os grandes bancos que são monopolistas porque são too big to fail são muito grandes para serem para quebrarem então são monopolistas e qual é então feita essa divisão qual é a lógica a lógica do 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 setor competitivo é dar-lhe mercado essa é a palavra o mercado coordena o Estado só garante as condições gerais do investimento quer dizer infraestrutura educação primeiro lugar depois infraestrutura como é que chama instituições financeiras que financiam internamente domesticamente os investimentos essas coisas e mantém os cinco preços macroeconômicos e aí o mercado as empresas que se virem que se virem e se mostram inclusive capazes de exportar porque competitividade é competição em geral não é só competição dentro de casa então isso foi uma coisa muito boa para eles então agora essa mas a pergunta do Roberto Carlos eu não respondi ainda os brasileiros precisam voltar a acreditar no desenvolvimentismo isso aconteceu a virada no Brasil não aconteceu em 1930 em 1930 chegou o Getúlio Vargas lá mas foi só na eleição do Juscelino que os brasileiros aí fizeram a sua própria virada e a ideia que eu que tenho já idade para isso eu quando tinha quando foi a eleição do Juscelino eu tinha 21 21 anos então e eu discutia muito já nessa ocasião não é porque muita gente na minha família nos meus amigos diziam que o Brasil era um país essencialmente agrícola e isso era uma besteira muito grande mas quer dizer agora quando chegou o Juscelino ninguém mais tinha coragem de afirmar o desenvolvimento terapia ser tão grande nos últimos 30 anos ninguém mais teve coragem e nós ficamos com essas ideias até 1990 aí começou a entrar o neoliberalismo e foi uma desgraça o Collor começou a tragédia começou em termos de governo com o governo do Collor que fracassou como todos os governos neoliberais fracassam agora como é que quem é que perde nele o que eu sempre digo que quem deve perder são os rentistas porque não podem perder os capitalistas industriais eles são fundamentais para o desenvolvimento do país não devem perder a classe média que é produtiva e que está realmente trabalhando quer dizer devem perder também certos salários absurdos e aposentadorias absurdas do funcionalismo isso deve devem perder um monte de isenções que são dadas de impostos quer dizer a empresas a entidade sem fins lucrativos disso daquilo daquilo ou outro essas igrejas inclusive é uma festa que se fazem com o patrimônio público as isenções do nosso assinamento agora o que eu quero dizer é que os trabalhadores a classe média e os empresários saem ganhando e claramente sim fala Arthur Arthur vai falar só uma última pergunta minha na verdade na época do Juscelino se criou uma espécie de consenso nacional de ideias houve uma ideia que o desenvolvimento era importante era a modernização da sociedade brasileira e até uma coisa interessante vou recuperar rapidinho eu reli o livro do Zé Márcio conversa com economistas e é interessante ali que bom primeiro obviamente foi na metade dos anos 90 estava todo mundo muito preocupado com estabilização é natural mas quando se fala em desenvolvimento todo mundo fala do passado ali praticamente ninguém falou no desenvolvimento futuro e ali estavam os principais economistas brasileiros você tem uma entrevista lá o Delfim Neto o Celso Furtado Roberto Campos etc e não houve não havia discussão nenhuma sobre o que será o desenvolvimento brasileiro daqui para frente e agora eu acho que existem ideias que são que estão na sociedade o Neuro chamado assim liberalismo radical é um deles mas tem outras também por que você acha que hoje uma nova proposta seria mais aceita ainda mais porque ela vai trazer sacrifícios isso aí é inegável também por que o 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 que sinal existe que pode haver essa essa volta de uma hegemonia de um pensamento desenvolvimentista eu sei que você é otimista eu não sou tanto então veja uma coisa que a gente sabe bem é que o Brasil é um país dependente quer dizer é um país periférico então uma das coisas que eu aprendi imediatamente lá no Izeb aos 20 anos foi quando eu descobri o Izeb é que nós tínhamos uma cultura importada então nós pudemos ser desenvolvimentistas naquela época porque também o primeiro mundo era relativamente desenvolvimentista quer dizer os Estados Unidos por exemplo mandaram para o Brasil em 1950 duas missões e uma delas veio especificamente para ensinar os brasileiros a fazer planejamento econômico veja só coisa que hoje nem pensar ou seja havia espaço aí então houve a virada neoliberal lá nos Estados Unidos e depois no primeiro mundo em 1980 e dez anos depois aconteceu aqui muito bem agora o que está acontecendo agora lá no norte agora o neoliberalismo entrou em crise terminal em 2008 a crise financeira global de 2008 foi uma crise em que o capitalismo só se salvou porque os governos todos adotaram uma política contracíclica keynesiana de grandes despesas públicas e isso então segurou a dívida o famoso QE né o famoso QE né e depois e depois eles fizeram depois foi depois José Márcio os bancos centrais passaram a fazer a chamada emissão de moeda que também estava contra as teorias monetaristas neoliberais e também ajudou bastante não fazendo ainda até hoje financiaram agora toda a a a a a a dessa forma bom agora e quando chegou agora em 2021 eu já isso estava acontecendo já nos países eu já estava vendo eu já estava fazendo assim um eu estou escrevendo um livro sobre isso então eu estava fazendo um dossiê de notícias sobre a virada desenvolvimentista lá no norte de repente aparece o Biden o Biden com três projetos de investimento do Estado enormes acabou o neoliberalismo o Biden quer dizer porque os Estados Unidos tem competência para fazer isso quer dizer eles ainda são os líderes os líderes intelectuais do mundo eles ainda continuam tendo o chamado soft power hegemonia ideológica e eles viraram né porque viram que foi um desastre para eles isso o Biden não surgiu assim do nada o Biden está surgindo porque economistas muito bons que eles têm lá a sua ministra da fazenda secretário do tesouro que se chama lá é uma mulher muito competente de grande experiência na área econômica ele não quer conversa eles estão lá porque viram que não pode tirar o Estado fora da economia é uma besteira muito grande o prejuízo foi muito grande depois eles ficam olhando a China também o que é a China a China é um país capitalista desenvolvimentista autoritário esse é o mal da China mas de qualquer forma a China tem que ser olhada também e as coisas copiadas porque o maior desenvolvimento de todos os tempos aconteceu na China nos últimos 40 anos nunca aconteceu nada tão extraordinário em termos de desenvolvimento anteriormente havia sido o Japão mas a China deixou o Japão longe em termos de crescimento só ia aproveitar que você em algum momento falou de subsídios todo ano eu vejo os subsídios do orçamento está lá o orçamento vai ser votado semana que vem na terça-feira todo ano aumenta os subsídios sei lá eles são da ordem de 300 bi por ano 90 bi eu acho que em torno de 90 bi é o super simples é o simples nacional que dizem até que é controverso porque é feito para gerar emprego e não gera como é que você vê isso? eu vejo isso como uma coisa muito ruim isso tem que ser a melhor coisa que se podia fazer nisso era zerar pura e simplesmente e depois restabelecer alguns que são realmente necessários quer dizer por que eu vou ficar financiando igrejas? as igrejas hoje tem suas formas de financiamento não preciso financiar a igreja sabe aí precisa ter alguém que quiser tirar o financiamento das igrejas vai ter um problema político isso sim então a gente tem que também se curvar um pouco a certas injunções políticas mas há outros que você não precisa que é pura mas eu vou te dizer esses subsídios do orçamento são lobbies políticos olha os maiores os maiores são os maiores super simples zona franca de Manaus e os do imposto de renda rendimentos isentos e não tributáveis e aqueles que são as isenções com saúde educação são os maiores esses quatro respondem sei lá 80% dos subsídios do orçamento não quer dizer o Brasil não é não é essa uma forma boa de fazer uma melhor distribuição de renda a melhor forma de fazer distribuição de renda é através de um sistema tributário progressivo e não é também essa forma de promover a industrialização do Brasil a melhor forma de promover a industrialização do Brasil nós estamos discutindo o tempo todo aqui e não aí as pessoas dizem bom mas a a a a zona franca de Manaus é muito importante a China começou com zona franca é outro caso completamente diferente quer dizer lá nas zonas francas que a China estabeleceu no começo em Shenzhen foi a primeira delas realmente eram zonas francas mas não porque tivessem subsídios é porque permitiam que que fizessem investimentos isso aquilo então a economia começou a se mexer a economia começou a virar capitalista não é o caso da zona franca de Manaus então a gente precisava fazer um corte realmente para valer desses subsídios porque eles não são racionais são lobbies antigos e repetidos que estão aí a nos perseguir a perseguir porque uma coisa também é o seguinte para o desenvolvimento econômico o investimento público é absolutamente fundamental quer dizer o investimento público deve ser mais ou menos entre 20 e 25% do investimento total e deve quer dizer e deve ser também em torno de 20 a 25% do PIB então isso é uma coisa que porque é nesses setores que se fazem os investimentos na infraestrutura que são absolutamente fundamentais para o país não vamos fazer isso com investimento privado eles quando privatiza esses setores monopolistas eles são muito piores que o estado porque tornam-se ineficientes e aumentam os preços imediatamente dizem que não vão aumentar mas aumentam os preços e a qualidade do serviço piora os investimentos diminuem muito então quer dizer é uma loucura é outro subsídio que se faz essa privatização que se fez no Brasil quando se privatiza por exemplo a indústria siderúrgica fez-se muito bem ela estava certa fazer isso mas privatizar a liberdade o nosso vocês estão me ouvindo ou não? são monopolistas não faz sentido vocês estão me ouvindo? estamos ouvidos senhor tá o nosso presidente Carlos Ivan Simonsen Leal está assistindo a sua fala oba e eu eu sempre lembro eu sempre lembro que ele registra que você é o mais importante professor da história da EASP né eu ia te perguntar aproveitando isso que o nosso presidente está assistindo qual o teu programa de pesquisa Bressa para os próximos 20 anos não o Carlos Ivan me fez uma grande homenagem quando me declarou economista professor emércio da fundação Getúlio Vargas não sou professor emércio da EASP eu sou da fundação Getúlio Vargas e e também quando ele me disse uma vez uma coisa que eu fiquei muito claro que tinha que ficar lisonjeado ele me disse olha a minha política em relação às aposentadorias é muito simples quer dizer há certos professores que eu preferia que se aposentassem antes do tempo há outros que devem se aposentar no tempo agora há alguns que não devem que não que não devem se aposentar nunca e estava olhando para mim quer dizer eu achei muito simpático também o Carlos Ivan é um nacionalista é um homem muito interessante não faz não faz a crítica que eu faço ao liberalismo mas ele é um nacionalista isso é uma coisa fundamental a fundação Getúlio Vargas nasceu desde Getúlio Vargas isso ele ele honra essa essa origem que é muito importante e uma coisa por outro lado é que a teoria econômica convencional ortodoxa neoclássica como chama-se que tomou conta das escolas de economia da fundação Getúlio Vargas lá no quer dizer é uma é uma teoria muito abstrata e muito ineficaz quer dizer e a e a a revista brasileira de economia que é a revista mais tradicional que existe no Brasil de ciência econômica quer dizer onde existem por exemplo o primeiro grande paper do do Prebich aquele grande paper de 1949 foi publicado em 1949 na na revista brasileira de economia pois bem hoje traduzido no espanhol pelo céus furtado né é o número de citações atualmente da revista brasileira de economia é a metade do número de citações do Brasil isso naquele sistema internacional de citações universal esqueci como é que é o nome exatamente deles né então por quê porque isso é você consegue nota 7 no CAPS com essa que é uma coisa absolutamente alienada né a forma como eles avaliam os programas de pós de doutoramento e de pós-graduação no Brasil né mas quer dizer você consegue nota 7 no CAPS mas mas cria escolas e cria economistas que não não pensam o Brasil e não são capazes de pensar o Brasil isso é muito ruim isso é muito ruim então isso é no mundo inteiro isso aqui não é só aqui não é em todo mundo é o Alberto é você está caminhando para o final né porque o jeton do professor Brest é 50 mil dólares na hora vê se você economiza olha eu tinha combinado uma hora já passou para uma hora e um minuto a tarifa agora dobrou né então vamos para as duas agora Brest olha a gente tinha combinado ali uma hora né enfim eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa o Arthur ainda tinha uma pergunta Alberto o Arthur ainda tinha uma já foi já fiz já fiz eu acho que está ótimo para mim acho que tive uma oportunidade de fazer uma conversa ótima com vocês responder questões fundamentais quer dizer uma última coisa é o seguinte eu sou um economista e eu aprendi que a teoria econômica precisa ser uma teoria modesta não pode em hipótese alguma ser uma teoria arrogante a teoria econômica neoclássica que é toda matemática ela é arrogante porque ela usa um método de que permite isso a ela ela usa um método da matemática que não tem base na realidade mas que no final de cada teoria na matemática a gente sabe termina como CQP como queríamos demonstrar não é isso? quer dizer e eles fazem isso na economia isso é um absurdo é de uma arrogância absurda e né enquanto que os economistas os bons economistas tem que ser modestos quer dizer eu defendo essas teorias pra vocês aqui né espero que sejam boas mas até que ponto elas são verdade até que são pontos são as melhores espero que sejam é isso o máximo que eu posso dizer porque absolutamente ninguém tem o monopólio da verdade em matéria de economia e em matéria de ciências sociais em geral muito obrigado Bressa nós que agradecemos eu agradeço a você agradeço ao Arthur e agradeço ao José Márcio muito obrigado aí pelo tempo de vocês aí isso aqui fica gravado eu vou mandar o link pra vocês pra vocês espalharem pra enfim pra as redes de vocês um grande abraço uma boa noite boa noite obrigado Alberto obrigado Bressa obrigado Arthur valeu José Márcio obrigado obrigado a todos tchau tchau tchau